Eita, é que eu tô falando da represa, tio. Ele tá vindo na nossa cara. Vamos parar. Olha direitinho. Calma. Já pega o estilete. Olha, os caras já voltando. Naquele morro, ó. Olha lá, ele tá cruzando ainda. Aí, ó. Aí, ó. Ela faz estilete esquerda, ela vai assim e volta ainda assim por aqui. E volta de novo. É. Mas a outra que é sem saída pra trás. Não, eu já subi aqui no morro, gente. Mais pra frente. Não é que der pra parar um. Vai vir na cara aí, ó. Olha aí, ó. Nossa senhora. Ligeiro. Aí, ó. Na pista. Vai ter que chegar lá e largar, hein, tio. Olha o bonde. Olha o bonde. Estamos aqui no resgate aqui, ó. Aí, Thiago. Vai, vai. Fui, fui, fui. Vai embora. Vai embora, Gordão. Acelera, fiado. Acelera. Na rua, tio. Ave Maria, pai. Você tá louco? Tente, pula do carro, cara. Pula aí, Tente. Você, Tente. Na rua. Vai, Tente. Vai de cima. Vai de cima. Vai de cima, Gordão. Sobe, Gordão. Sobe, Gordão. Sobe. Aí. Pega a bandeira aqui. Para. Para aqui. Para, para. Vai, vai. Pega a bandeira aqui. Pega a bandeira aqui. Pega a bandeira aqui. Pega a bandeira aqui. Aqui, ó. Na cabeça. Aí, ó. Olha o resgatão aqui Você é louco Resgate Show Aí Thiago Aí Thiagão Aí ó Aqui ó Vamos descer ele aqui Só nós Baixa aqui Gui Isso, ajuda o Cadre, tu junto Vai, vai Cuidado que você me chegue Eu quero só o vigente que eu vou devolver Só o vigente Só o vigente que eu vou devolver Não, não Eu quero só o vigente Não, não Aí Guadão Segura Segura Aí Thiagão Segura Segura Vou virar, vamos parar Vou virar, vamos parar Levante a boca do balão Calma Calma Levante o papel aqui ó Levante o papel Seis, quatro, cinco Seis, setenta e seis Seis, setenta e seis Malão aqui Aqui ó Aí Thiagão Oitenta, setenta Seis, setenta Seis, setenta Seis, setenta Seis, setenta Oito, nove, dez Oito É nóis caralho É o bonde pô É o bonde É o bonde É o bonde É o bonde Aí Thiago, o balão é nosso pai Cidade Tiradentes Caralho, é nóis É nóis É nóis o balão É nóis caralho Tá aqui ó Tá pego O bonde do Do gordão Tá pego Aí ó Vambora 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 Tira a churrasqueira Tira a churrasqueira Caralho Tchau Tchau Tchau